O bruxo, intimidade por sinal, algo que ele tinha de sobra com a bola. Os dois se conheciam, se entendiam e alcançavam uma sintonia dentro de campo jamais vista antes. Na verdade, nunca um jogador teve tanto carinho com a redonda como o R10. Da mesma forma que seus movimentos e magia nos arrancavam sorrisos, também alegravam a bola. Ela se divertia com ele, e ele se divertia com ela. O artista e a arte se completavam de forma perfeita. Até hoje, rever seus lances de magia é um momento de pura nostalgia. Futebol em forma de poesia. Na visão de alguns, foi um craque que poderia ter chegado mais longe. Na minha visão, foi o artista que levou o público mais longe. Ao delírio e ao encanto com o seu talento. Único e mágico. Capaz de colocar a torcida rival em pleno Santiago Bernabeu, de pé e aplaudindo seu espetáculo. Aos que dizem que Ronaldinho deveria ter feito mais na carreira, seus números falam por si só. Duas vezes eleito o melhor do mundo, campeão da UEFA Champions League, Libertadores, Copa do Mundo. Responsável por chegar e mudar o rumo das histórias de Barcelona e Atlético Mineiro. Se jogasse hoje, na era da tecnologia, o rei dos rolês aleatórios seria um fenômeno da internet. Passe de costas, elástico, lençol. Passe de costas, elástico, lençol.